Nova Iorque, Lisboa, Londres ou até mesmo Braga estão em alta resolução na internet. Pode parecer um jogo de computador, mas estas imagens são bem reais. Tudo graças ao Virtual Earth da Microsoft, uma plataforma que põe online o mundo real. O Virtual Earth é uma plataforma de referenciação geográfica. O que é que isso é? Permite ver na internet com um simples browser, portanto o Internet Explorer, Firefox, portanto não está limitado só à plataforma Microsoft que qualquer utilizador possa ter uma visualização de mapas em qualquer local do planeta inteiro. Alojada em maps.live.com, esta plataforma pode ter inúmeras aplicações. Por exemplo, se eu for para planear um fim de semana, férias, seja o que for, eu posso fazer uma antevisão do local para onde vou. Portanto, pode servir para o cidadão comum visitar países, como pode ser usada pelas autoridades em situações de catástrofes. As autoridades podem imediatamente identificar qual é a zona que está afetada e colocar isso na plataforma. Portanto, isto no fundo é uma informação que pode ser feita em tempo real e imediatamente o cidadão pode saber o que se está a passar e onde. Portanto, aí qual é a vantagem? É deslocalizar as pessoas para fora das zonas de perigo. A concorrer diretamente com o rival Google Earth, a Microsoft decidiu criar a vista de pássaro. É uma função que permite ver as imagens de alta qualidade em ângulos diferentes. Temos já para 10 cidades o bird's eye ou o olho de pássaro em português, que permite ver o relevo em muito alta definição. Portanto, são fotografias com, em toda a definição, tiradas de muito baixa altitude e com um ângulo lateral de 45 graus que permite ver depois em várias direções. Como nem tudo é perfeito, a plataforma não está livre de futuros melhoramentos e há novas funcionalidades que vão ser trazidas para Portugal. Do ponto de vista do utilizador final, o principal pedido que temos agora neste momento é ter a localização do site em português e ter mais pontos de interesse. Mas o Virtual Earth não tem meramente fins lúdicos. Esta plataforma é também um negócio, que em Portugal já está a ser usada em empresas na área do imobiliário. Posso ver as casas que estou interessado, posso ver fotografias da casa, posso ver a localização. Enfim, depende depois do conjunto de detalhes que eu queira adicionar a cada uma das casas. O Mundo Real está disponível virtualmente na web. Entre as muitas aplicações, o Virtual Earth, da Microsoft, dá-lhe a oportunidade de viajar, de conhecer países e cidades onde nunca foi e que ficam à distância de um clique. A única coisa que precisa é de um computador e de uma ligação à internet. Expresso Multimédia, Microsoft, Portugal. Expresso Multimédia, Microsoft,博士 e Microsoft, a Ciyebra, Microsoft, a Cinellular Companionista, a Cinellular Companions, a Cinellular Companions, a Cinellular Companions, a Cinellular Companions. Obrigado.